Bem-vindos e amados amigos, mais uma vez eu, Alessandro Santana, por meio da TV Cívica, me encontro aqui em frente à Prefeitura Municipal de São Gonçalo e nós vamos estar ouvindo também algumas palavras com o nosso amigo Tiago Duarte, importante ativista político aqui de nossa cidade, presidente da Juventude Socialista do PDT em nosso município, vai estar falando acerca da convocatória do povo goçalense para estar todos presentes ao ato público que haverá no próximo dia 27 de janeiro, com concentração ali na Praça José Garoto a partir das 5 da tarde. Tiago, solta o verbo. Boa tarde, Alessandro. Obrigado pela oportunidade, pelo espaço na TV Cívica. Eu, como presidente da Juventude Socialista do PDT e como goçalense, eu gostaria de estar convocando todos os meus munícipes a estarem nesse grande ato porque passado-se quase 3 anos da campanha, o prefeito não cumpriu sua promessa de baixar o preço da passagem. Isso aí. E entre essa promessa, outras promessas de posto de saúde 24 horas, de um centro de imagem. E passado-se quase 4 anos, eu vejo que a única promessa que ele cumpriu foi de acabar com a pila do ortopedista, porque quando a gente entra nos nossos hospitais não existe mais ortopedista. Sim, né, cara? Então, quer dizer, o quadro terrível que se encontra no nosso município, uma situação de abandono, né? E lastimavelmente nós vemos também ele tomando certas atitudes. Agora está aí a obra do Teatro Municipal, que é uma coisa importante, como outras obras também são, mas que a gente vê um certo desespero da atual administração, né? Em querer tentar a reeleição e agora tentar com algumas obras paraônicas, conseguir dar o pulo do gato e conseguir se manter por mais 4 anos, né? Correto, Alessandro. Eu, como Gonçalense, né, como conhecedor da minha cidade, eu acho até que tem espaços melhores para fazer um teatro. E já que a gente está falando de cultura, vamos falar um pouco do carnaval de nossa cidade, que ele não liberou verba para fazer o carnaval com a desculpa que vai para a saúde, que se ele liberar para o carnaval, vai faltar na saúde. E a gente sabe muito bem que são duas verbas diferentes. A verba da saúde vem pelo Ministério da Saúde e a verba do carnaval vem pelo Ministério da Cultura, repassado para a Secretaria de Cultura e de Turismo do nosso município. São dois canais diferenciados. Ele está contando história para boi dormir. E eu gostaria de chamar a atenção do nosso povo, se ele não tem verba para apoiar os brocos, as escolas de samba da nossa cidade, por que ele contratou dois brocos de Olá do Rio, inclusive o broco do Bola Preta, que se eu não me engano ele cobra 300 mil para fazer a festa de carnaval lá no Rio. Quanto que ele não vai cobrar para a nossa cidade? Eu acho que ele, como prefeito de São Gonçalo, ele deveria apoiar os brocos, as escolas de samba e os artistas de nossa cidade. Isso é uma vergonha, companheiro. Priorizar justamente o que existe de cultura em nosso município, que está abandonado, apagado, devido à omissão de sucessivas administrações que não valorizaram os artistas e as manifestações culturais genuinamente da terra, né, de nossa cidade. Querido, está dado o recado, que Deus continue te abençoando. E com a imagem da Prefeitura Municipal de São Gonçalo, encerramos mais essa transmissão, desejando a todos uma excelente tarde.